Pois é, mas ele tá lá ainda. Faz foto. Deixa eu tentar. Se a gente pisar. Pera aí. Ó, tem um pouco de alto. Cadê, gente? É a pele, ó, tudo louco. Ainda tá, mas como... Rua. Pera aí, pera aí. Não tá aqui no chão, senão dá pra trazer. Ih, não! Não joga! Vem, pode ser uma jogada, gente. Cadê, né? É, gente, joga a coisa. Joga. Pra gente pegar. Joga? É. Não, a gente joga lá pela mão. Joga aqui. Pega aqui. Não, não tem... Não, não tem porquê. Não, não, não apaga! Não, não. Não, ele vai apagar. Não, não tem porquê. Não, não tem porquê. Não, não tem porquê. Não, não tem porquê.